E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui, tá muito top, mano, olha só, velho! Temos aqui o Kakeu do Carlinho, temos aqui o nosso, temos aqui o do Edilson, temos aqui o do Bencon, temos aqui o do Eliel, e temos aqui o do Rafetius, mano, tá todo mundo com som, aí debocha também aqui o do Luanzinho, mano, ó que som legal, cara, ó! Eita, eita, desliga, 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 desliga! Opa, senhor, poesão! Vocês têm liberdade, cidadão! Opa, sim, senhor, sim, senhor! Ô, senhor, a gente não pode ligar só aqui, não, senhor? Na praia? Beleza, senhor, beleza! Não vai embora, tá, senhor! Beleza, beleza, senhor, não vai embora! Eita, Bencon, eita, Rafetius, entendi isso, deu ruim, cara! Ô, mas tem um lugar bom pra não ligar o som, mano, vai lá ligar no rotativo? Bora! Vamos, vamos lá então, mano, vamos aí, calma aí, mano, deixa eu sair com o meu carro aqui, pega aí! Ah, conseguiu sair com o carro dele? Bora tirar o rachinho antes, pessoal, bora! Aqui na praia? Bora! Aqui na praia é top, mano! Chega aí, você, chega aí! Vem pra cá, ó! Os nossos amigos tudo vindo ali, ó, não, mas nós pegamos aqui, vamos a milhão, velho! Vamos mudar, vamos começar da onde? Deixa eu ver, vamos dando ré, mano, vamos dando ré aqui, ó! Beleza? Olha lá, os meus amigos já tá vindo tudo ali, ó! Cadê? Vamos ver... Aê, mano, cola do lado aí, pessoal! Nós, mano, vamos tentar rampar lá em cima ou lá, ó! Vamos ver se vai dar certo, cara! Levanta a suspensão toda aí, ó! Que vamos então, acelhar, quando falar 3, 2, 1, já, nós começamos, beleza? Ó, pega aí, calma aí, mano! 3, 2, 1, já, valendo, 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 vó, 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 vó! Ixi, eita, vamos fechar outra ali! Opa! E vamos acelerando, velho! Vamos ver quem que vai conseguir bugar! Olha só um tanto de L200, mano! Esse encontro aqui vai ser muito legal! Ó lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, vai começar, não vai começar, vamos ver se eu vou conseguir, vamos vê... Ah, não consegui! Eita, mano Olha Caramba, eita, o outro conseguiu também, ó Nossa, o outro Eita, mano, o outro conseguiu também, cara Eita, pessoal Eita, o outro foi lá pra cima, lá, véi Como é que já aproveitava Vindo pra cá, já, ó Consegui desse jeito aqui, ó Como é que é o guardão, pessoal? Ó, aí, beleza Vamos aí, pessoal, vambora Vamos virando pra cá, ó A gente já pega lá o câmbio do estacionamento rotativo Ó, já pra gente poder ligar o som lá Cadê? Ó, o pessoal já tá encaminhando pra lá Vamos lá, cadê você? Ah, o Beco tá ali, ó, beleza Vou guardar aqui o pessoal, o Rafinha está aqui Cadê? Ah, o pessoal ainda tá lá na montanha Ele ainda tá lá, ó Tamo aqui, mano, pode vir, ó, tamo aqui, ó Guarda ali o pessoal, ah, tá vindo já Tá vindo já, então beleza, então bora Então vamos lá, ó, cadê os nossos amigos, hein, mano Pra dar aquele rolezão bacana Deixa eu aqui pra rebaixar todo o meu carro Pra gente já poder desfilar, mano Ah, tá vindo lá, o Eliel tá vindo ali O Rafinha está aqui comigo O Beco já tá lá na frente Ó Então já vamos encostando lá Então já no estacionamento rotativo Já pra gente poder ligar o nosso som Eu acho que aqui a gente pode ligar, hein, mano Não é possível Calma aí, Beco Dá uma pausa aí, mano Dá uma pausa aí, ó Olha E a viatura passando ali, ó Beleza Vamos se concentrar no bar de Zé 2 aí, ó Aí a gente espera o pessoal chegar lá A gente toma a coca Aí a gente vai lá pro estacionamento rotativo Olha lá, o Luan acabou de chegar agora Aê, beleza Ó, já tá vindo ali o Edilson ali, ó Já vamos se concentrar aqui, ó Aê, beleza Deixa as viaturas tudo passando aqui, mano Achando que não vai ligar o som Aê, beleza E aí, Beco Vai pagar a coca hoje? Vou nada Vai nada? Aê, Edilson Paga a coca hoje aí pra nós, mano Bora Aê, aê, pessoal A coca tá liberada, hein, mano Calma aí Vou sentar aqui, ó Será que tem lugar pra todo mundo aí? Vê se tem lugar pra todo mundo aí Aê, tem, tem sim Tem outra cadeira lá Aê, Edilson Vai pegar pra nós lá a coca lá, mano Beleza Pega lá, pega lá Pra nós tomar aqui pra nós já Curtir nosso rolê já Olha, mano Calma Aê, o Eliel chegou Aê, o Eliel chegou Aê, chegou lá Pega lá, Edilson Pega lá, coca pra nós lhe tudo lá Aê, o Coisa chegou ali também, ó Caramba Tá todo mundo aqui Concentrado, mano Aê, Edilson Já trouxe a coca Já tomou aquela coca gelada Aê, agora vamos, hein, mano Agora vai Pessoal Vamos fazer o seguinte, mano Bora no comboio agora Vamos pegar uma atrás do outro aqui Ô, Beco Puxa o comboio aí Até o Rotativo Beleza Aí eu disse Ó, ele vai puxar aí Bora, bora, pessoal Bora Bora Aê, mano Agora ficou top, hein, mano Ó, todo mundo aqui andando de boa Já chegando aqui no estacionamento rotativo Ó, mano Vou até ligar também no piscar O pessoal vindo ali também junto, ó Aê, vamos virar agora aqui A direita Beleza Beleza Beleza, virar na direita de novo Ó lá, ó Aê, ó Chegando aqui já colando Mano, eu vou esquerda Vou esquerda Vai direita, vai direita Isso, eu vou bem esquerda Vou esquerda aqui, ó Aê Beleza Chegamos, ó Aqui, mano Aqui certeza que não vai vir a turma Mano, não é possível, velho Aí, ó Luan Coloca aqui desse lado aqui, ó Isso Coloca do outro lado aí Aê, mano Colou um monte de carro, moleque Agora dá para não ligar quem sou E deixar Tomado, topado Que aqui não vai vir a turma Então, se liga só Aê, mano, tamo curtindo Eita Eita, meu Deus do céu Agora Eita Acabou o cidadão Opa Mão na cabeça Vai para a parede Todo mundo Eita, pessoal Todo mundo para a parede, cara Olha o tanto de gente, mano Peraí, peraí Ah, prela Você de novo Eita, senhor Você de novo, senhor Vou fazer só passagem aqui agora Não, senhor Que isso, cara Eita, já chegou mais gente Olha lá, ó Olha, não tem gente Que vai ser revistado, mano Estou escutuado, tá Seus carros vão ser guinchados Opa Vai ser guinchado Mas por que, senhor Vai ser ligado Eita, mano Eita, e agora As viaturas Chegou tudo aqui, ó Vixe, cara E aí, senhor Nós faz o que agora? Vai ter que ir em comboio É, seguir o senhor Beleza, beleza Fechou, então Fechou, senhor Bora, pessoal Bora seguir essas viaturas aí, ó Beleza Chega aí, pessoal Vem cá Vem cá Vem cá Cadê você? Vem aqui, reunir aqui Reunir aqui todo mundo Vem cá Aqui, ó Só esse aqui Só esse aqui, ó Cheguei, cheguei Vem cá Aí, mano Nós vamos seguir no comboio Beleza Quando nós estiver próximo lá Quando nós estiver próximo O negócio lá Do... Pra colocar os carros lá presos Lá A gente acelera, beleza Fechou? Beleza Bora Vamos no comboio Beleza, senhor Nós vamos seguir, senhor Vamos seguir com a viatura, senhor Eita Apareceu outra viatura ali, ó Eita, mano Beleza Não vai seguir a Amarok, senhor Beleza, senhor Não vai seguir o comboio de vocês aqui Beleza Beleza Eita, mano E agora, hein, mano Beleza O pessoal já tá todo mundo aqui, já Olha, mano Olha o tanto de carro, velho Caramba, mano Vamos aí, pessoal Vamos embora Vamos aí, velho Olha lá Qual viatura será, hein Ah, deve ser lá da frente, lá Olha lá Outra já passou ali, ó Beleza, mano Olha, pessoal Levando todo mundo, cara Nossa, mano Vamos adorando aqui, ó Beleza Vamos seguindo aqui, ó Será que eles vão pedir pra deixar lá, velho? Ó Vamos ver, cara Olha lá A viatura já tá vindo pra lá Pessoal Todo mundo aqui Seguindo aqui, ó E chega aí agora, hein Eita, pessoal Estamos chegando perto ali Do centro de remoção, cara Mano Vai, mano Vai todo mundo correr, velho Olha que a viatura entrar ali Vai, 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 acelera Vai, pessoal Vai, pessoal Entraram, entraram Coi, coi, todo mundo Coi, todo mundo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, bora Eita, mano Tá, eis Todo mundo correu, cara Eita, pessoal Opa Eita, mano Eita, nossa, cara Vai, vai, vai Acelera, acelera 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 Bora, bora, pessoal Bora Que começou a verdadeira fuga, mano Ó Caramba Olha lá As viaturas viram Mano Do céu E agora, hein, mano Ó Já vamos aqui Pegando aqui Acelerando Eita, mano Olha Caramba Eita Opa Beleza Nossa, mano Olha Tá Fuga, velho Bora Eita, velho Capotou Capotou Vira pra lá Vira pra cá Ó Agora eu vou acelerar, mano Vou acelerar, velho Cara É muita viatura, mano Eita Eita Epa Vou ter que aumentar um pouquinho A sustenção Pro carro aqui Ficar melhor, mano Ó Beleza Viramos pra lá Viramos pra cá Olha Passando direto Olha As viaturas viram Eita, pessoal Bora aqui acelerar tudo, mano Será que nós vai conseguir escapar, velho? Ó Eita, mano Pessoal Aqui o negócio tá difícil Ó Beleza Eita Vou bater Vou bater Nossa Opa Opa Beleza Opa Bora, favela Ó Favela Já vou pegar aqui Acelerar tudo Ó Cadê, cadê Estão lá atrás ainda Ó Já que eles estão lá atrás Já vou pegar aqui Já vou acelerar Beleza Beleza Bora, 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 bora Tá lá ainda ali E, 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 e Opa Ó Beleza Vira aqui, vira aqui Sobe, sobe Beleza Subiu Opa Ó Passou pra cá Cadê, cadê Boa, 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 boa Boa, deu boa Eu acho que deu bom Acho que deu bom Acho que deu bom Ó Bora, bora Vamos tentar sair daqui Sai daqui Opa Vai mano, vai mano, vai mano Acelera, acelera, acelera Mano, ele tá aqui Ó Ó, ele Sai, 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 sai Passou direto, passou direto Passou direto Passou direto, acho que tem mais uma viatura pra cá Tem mais uma viatura pra cá Mano Eita Eita mano, eita mano, vira pra cá, vira pra cá Corre, 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 corre Corre, 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 mano, corre que deu certo Cara Vai seus braços Tem que tomar cuidado pra eles me ver Ó, tem um carinha ali Eita pessoal, ó Será mano, será que eu vou conseguir Vem Será mano, ainda pro mesmo lugar Ah, essa aqui eu duvido Essa aqui eu duvido Epa Beleza Beleza, vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó Subir lá em cima Não, cara, ó Cara, esse golpe foi muito bom Mano Eles nem viu Cara, vamos ver se eu vou conseguir bugar agora pessoal Será Buga Beleza, vou deixar meu carro aqui pessoal, vou deixar meu carro aqui, ó Ó De onde ninguém me saber Beleza, valeu, tamo junto É nóis